da seleção brasileira. O trânsito para, o craque silencia. Deitado no banco do carona, Denner espera pelas despedidas. Chegam Alexandre Torres e o maior amigo no Vasco, Luizinho, que chora. A frente do carro, acabada, dá bem a dimensão do que foi o choque na árvore. Eram 5h15 da manhã. Em 10, 15 minutos, Denner já estaria em casa. Quem dirigia era o amigo e vizinho, Otton Gomes Miranda, amigo comum dos jogadores Edmundo e Romário. Denner e Otton jantaram domingo à noite numa churrascaria do Rio, com dirigentes do Stuttgart da Alemanha que queriam comprar o passo de Denner. De lá foram a uma boate e depois seguiram para São Paulo. Voltaram hoje, no início da madrugada, porque Denner tinha treino ainda esta manhã. O médico do Vasco, Alexandre Campelo, acha que Denner nem chegou a sofrer. Me parece que não, me parece que a morte foi instantânea. O acidente foi na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio. Na placa do carro, as consoantes e o número de Denner. Na memória dos colegas, saudade. Acho que isso aí vai ficar marcado na nossa vida, acho que para sempre. Chegam Roberto Dinamite e outros jogadores. O mais emocionado é o técnico Jair Pereira. Jair, qual a lembrança que fica do amigo Denner? Um profissional, né, que muita gente agora vai falar que ele é bom. Mas conosco ele foi 100%, sempre trabalhou certo. É uma figura importante para o nosso trabalho. Amigo mesmo, é um amigo particular, gostava dele. E vamos ver, acho que vai deixar um buraco muito grande no nosso futebol, principalmente na seleção brasileira e no Vasco. Quase cinco horas depois do acidente, o corpo de Denner é levado para o IML, de onde vai ainda hoje para São Paulo. O velório é no estádio do Canindé, da portuguesa de Desportos. Denner foi meio atleta, meio artista. Assim como existiram as sereias, metade peixe, metade mulher, os centauros, uma combinação de homem e cavalo, Denner foi um ser com pernas e velocidade de atleta, mas com coração e cabeça de artista. O artista sempre resistiu às limitações e às obrigações exigidas do atleta. Por outro lado, a inspiração do artista dava ao atleta a capacidade de compor em pleno gramado partituras perfeitas, obras completas e acabadas, com requinte e fina sensibilidade. O torcedor vai lembrar por muito tempo de Denner, o atleta artista, um homem tão sensível que achava o drible mais importante do que o gol. Às vezes eu acho um drible bonito mais bonito do que um gol. O torcedor vai lembrar por muito tempo do que o gol.